Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves do blog Esteveswear E bom, já estou há algum tempo sem responder tag aqui no canal Então eu escolhi uma tag bem diferente Na verdade eu achei assim por acaso Eu tava sem ideia pra gravar vídeo Então eu encontrei essa tag por acaso Lá no canal da Jessica Flores G Flores na verdade Que é do blog Bamboletas na Carteira Vou deixar aí embaixo, aqui nos cards também O vídeo dela E também vou deixar o vídeo original Quem criou a tag Espero que vocês gostem, eu achei bem legal essas perguntas Então é isso Pergunta número 1 O que você gosta de fazer quando está sozinho? Eu sou filha única Então desde, sei lá, desde sempre Eu faço a maioria das coisas sozinha Mas assim, na idade agora que eu tô Eu gosto de ler bastante sozinha Eu gosto de gravar vídeo, né Porque quando tem gente em casa já fica mais difícil Tem que fechar a porta e tudo mais Então gravar vídeo também Escrever texto Eu adoro escrever texto quando eu tô sozinha Escutar música e dançar pela casa Gente, é muito bom Colocar fone de ouvido assim No máximo, né Não gosto de colocar na caixa de som Mas no fone de ouvido no máximo E ficar dançando pela casa Na frente do espelho Cantar no chuveiro também Os vizinhos eu sei que vão escutar Mas pelo menos ninguém de casa vai ouvir Mas é isso, eu acho A maioria das coisas Eu gosto de dormir quando eu tô sozinha também Às vezes, né Não tenho nada pra fazer É, vou dormir Mas fica isso Pergunta número 2 O que você gosta de fazer junto com outras pessoas? Amigos, família ou namorado? Com amigos eu gosto de comer pizza Então a minha turma do ensino fundamental A gente se reúne até hoje Então até agora nas férias a gente vai se reunir E a gente sempre pede pizza Fica conversando Fica relembrando as histórias do passado Eu adoro isso Amigos também gosto de ir pra festa Mas aí depende o amigo também Porque tem amigo que não é tão animado Então eu fico tipo Vamos animar, né, gente? Sair pra ir pro shopping Ao cinema, gente Adoro ir ao cinema com os meus amigos É muita coisa Viajar também Gosto de viajar Já viajei uma vez com meus amigos Mas, enfim Com minhas amigas, né? Mas é isso Já com a família Eu gosto de Aniversário, assim Da família mesmo Eu gosto de cantar parabéns com eles De tirar foto De lembrar também coisas do passado Que sempre tem Contar piada Sério Eu rio muito Quando eu me reúno com a minha família Então é uma coisa muito legal Eu adoro fazer várias coisas com eles Mais reunião de família mesmo Que eu gosto E bom Namorado eu não tenho Então, né? Não sei ainda Três Pequenas coisas que te faziam feliz Na sua infância Muita coisa, gente Nossa, e na infância A gente é feliz pelas pequenas coisas mesmo, né? A gente não importa Não se importa com muita coisa Nossa, era muito bom Era muito bom dormir no sofá E acordar na cama Era a melhor sensação Assistir desenho Quando faltava aula Então, sei lá Ou acordar super cedo No final de semana Pra assistir desenho também Ai, o que mais, gente? Muita coisa Ganhar aqueles brinquedinhos No McDonald's Eu gosto disso até hoje, né? A criança dentro de mim ainda existe Ai, ir pra festa Que tem camelástica Pula-pula Ai, ganhar brinde na pescaria Eu adorava pescaria Gente, eu era apaixonada por pescaria Peço a junina assim, ó Onde é que eu ia? Pescaria e pula-pula Porque a gente tinha esses dois, né? Então eu alternava Ai, ganhar o brinquedo Que eu queria muito, assim, sabe? Eu acho que era uma das melhores sensações Ficar detalhes Assistindo filme com a minha mãe Era muito bom Era muito bom Muito bom Quatro Uma coisa que te deixou feliz essa semana Bom, a semana começou ontem Então eu vou usar um fato Que aconteceu na semana passada Que semana passada foi a melhor semana, sim Uma das melhores semanas do ano Que eu apareci na revista Itz Eu gravei vídeo aqui no canal Explicando Vou deixar o link aqui Se você não assistiu ainda Vai assistir Ver alguns booktubers Divulgando o meu canal Eu fiquei muito feliz por isso Ver que meu canal Tá chegando a mil inscritos Isso me deixa muito feliz Ai, são vários fatos, gente Eu não consigo pegar só um Mas é isso Mas acho que foi mais Pela divulgação dos meus amigos Sabe? Quando a gente pensa Putz, cara Não tá chegando lá nos mil ainda Pô, ninguém ajuda e tal E do nada assim Os meus amigos vão lá e divulgam E eu fiquei Meu Deus Eu fiquei sem reação Porque eu tava numa revisão Lá do colégio, né Revisão das apostilas E tudo mais E quando eu liguei a internet Pra ver Meu Deus Não acredito que eles estão Fazendo isso por mim Eu fiquei muito feliz Então quem fez isso, obrigada Sério Me deixou uma semana assim Muito melhor Cinco Uma comida que te deixa feliz Doce ou salgada É difícil escolher só uma coisa Sushi me deixa feliz McDonald's me deixa feliz Até porque Eu estou indo comer McDonald's Daqui a pouco Pra ganhar Minions E pra comer aquela batata Tem fome de Minions também Pizza me deixa muito feliz Nossa, eu amo pizza Amo, amo Lasanha Macarrão Assim, ó Comida italiana Delícia, né Mamma mia E de doce Eu amo Twix Eu amo chocolate Lindt Nossa, marca assim Muito boa Eu gosto de Danette Andele Sabe aqueles mousses assim De chocolate e tal Eu gosto de fungir É muita coisa Eu não consigo ler de só uma coisa Comida me deixa feliz No geral, tá Sério Comida boa Assim saborosa Me deixa feliz Amo comer Isso aí, gente Seis Sete três coisas Que te deixam muito feliz Tá Uma coisa que me deixa muito feliz É receber comentários maravilhosos Aqui no YouTube Receber todo esse carinho Que eu mando pra vocês De volta Então eu fico muito feliz Por isso Eu adoro receber comentários Tanto no blog Quanto comentários no Instagram Quanto aqui no YouTube Principalmente Que nossa É uma interação Mágica Me deixa muito feliz Comprar vários livros Comprar os livros Que eu quero assim No momento, sabe É muito, muito, muito bom Muito Me deixa muito feliz Quando na balada Eu toco uma música muito boa Aquela música que eu queria Escutar na balada E eu fico lá dançando A louca E eu fico muito feliz Né Solto as frangas Mas é sério Fico muito feliz Quando toco uma música boa Na balada E eu consigo dançar Consigo me soltar Sete Complete Felicidade é Eu acho que felicidade A gente não tem que buscar por ela Felicidade são todos Os pequenos momentos Da nossa vida Então é claro A gente tem momentos ruins Tudo mais Até porque ninguém é feliz Né 24 horas por dia Quem é Eu acho que é uma mentira Nossa Muito grande Mas assim Felicidade são os pequenos momentos Da nossa vida São todos momentos que A gente se lembra assim Cara Quando a gente se lembra da infância O momento da infância Aquilo era a felicidade Aquilo É a nossa felicidade agora Entendeu Então são vários momentos Que a gente junta E que se transformam Na nossa felicidade Então são vários momentos Não é só um momento só Sabe assim Ah eu vou procurar pela felicidade Não Felicidade não é objetivo Felicidade são vários São todos esses momentos Da nossa vida Então é isso Oito Convide três pessoas Para responder essa tag Gente eu não procurei Os nomes antes Dos canais E eu né Desculpem Me desculpem por isso Mas eu vou deixar aqui ó Eu vou deixar o nome Das três pessoas aqui Então quem tiver aqui Responda essa tag E se também não tiver Aqui nesse quadradinho Pode responder Pode comentar aí Que respondeu Que eu vou lá assistir o vídeo Comentar Curtir Compartilhar Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Agora eu vou lá Comer McDonald's E ser mais feliz É isso Não esqueçam de curtir De comentar De se inscrever no canal Uhul Porque tá chegando a mil Vai ter sorteio Vai ter maratona Vai ter muito agradecimento Então vamos lá Quero gravar vídeo Essa semana já De mil inscritos Vamos lá gente Vamos lá Quero comprar as coisas Pra mostrar aqui pra vocês O que vai ser sorteado Vamos lá Vamos lá E é isso Um beijo Até mais Tchau